Não tem nada, aí você... Voa, 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 voa Cantiga de roça, de um ser pa Eu tava... Cantiga de roça, de um ser pa Eu tenho... Eu te passo depois, eu te passo, eu mesmo, eu te passo, eu te passo pelo zap. A criança na rede, mentira de água é má para a sede, diz pra mãe que é tudo azul, de futeza do peixe do seu trabalho. A criança na rede, mentira de água é má para a sede, diz pra mãe que é tudo azul, de futeza do seu trabalho. O tempo exerce sempre, o seu dano se apaga, deixe o rio no seu rio, porque eu tô agarrando e faz outra canção. Deixe o peixe, deixe o rio, que eu vivo é do fim, de inspiração, voar, 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 voar. Deixe o peixe, 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 deixe o peixe. Deixe o peixe, 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 deixe o peixe. O meu coelho dança a rezar Acha bem, dança a maioca Dança como o dança samba E volta não, e volta não A Fochê se anda em Cagulhau Meu coelho não pode chegar Pra mim lá, esse salão A Fochê se anda em Cagulhau Meu coelho acabou de chegar Pra mim lá, esse salão Meu coelho é o piado de cavalo É o paladinho, é o paladinho Meu coelho é o paladinho É do norte, é do sul É de quem tem coração O meu coelho está padeado Cartilho e carolho A roda de São Gonçalo O meu coelho está padeado O meu coelho está padeado O meu coelho está padeado A roda de São Gonçalo E a carimbeta O meu coelho é o paladinho É de quem tem coração É de quem tem coração Pra mim se esquece O meu coelho é o paladinho É de quem tem coração É de quem tem coração O meu coelho é o paladinho É do norte, é do sul É de quem tem coração É de quem tem coração Eu gostaria que esse salve fosse uma troca De uma parte muito interessante nesse congresso Eu acompanhei todo dia Outro vídeo na Rádio Bionegra Inclusive hoje O que o Bartone falou Depois dos paladinhos Todos com um conteúdo muito interessante Eu acho que vai caber O que eu preparei pra vocês Eu me chamei De patrimônio imaterial Puxando pela memória Que é a minha ligação mais direta Com a Rádio Bionegra O problema que nós estamos fazendo lá nos sábados E puxo pela memória E nessa puxada de memória Tem muito conteúdo Que é interessante nesse processo todo Às vezes a gente pensa que sabe E de tanto saber acaba esquecendo Diria o paladinho De tão sabidas Certas coisas não são mais ditas E por não serem ditas São esquecidas Então preparei o seguinte Passei aí pra mim Nós temos no Piauí Uma viola grande De representações culturais Que hoje a gente quase não conhece Se não ouvir a pioneira Por exemplo Chico dos Romances Um cordelista Que viveu a vida toda O Padre Ivão Lá em Príncipe Quando eu nasci Foi um grande mestre Para mim A parte do cordel E a pioneira dele Era esse megafone Que está aqui na copa Onde ele na pedra do mercado Ele todos os dias Vendendo cordel E outras Coisitas mais E recitando poesia Então porém Eu quero tirar a conta desse homem Que vendia a poesia E influenciou tanta gente Na minha cidade Chico dos Romances Está vivo Vá passando Porque eu quero dizer É rápido Por que eu falei Desse patrimônio imaterial Porque a gente tem Muita coisa De palpado Muita coisa forte Mas a experiência Nos diz O que é que Eu queria compartilhar Essa lembrança Do Marquitano Que diz O que o vento Não levou No fim do ar de ver Que as coisas Mais leves São as únicas Que o vento Não conseguiu levar Um estribilho antigo Um carinho No momento preciso O folhear De um livro De poemas O cheio Que tinha Um dia No próprio vento Pensar nesse patrimônio Imaterial Que as vezes Está dentro Da casa da gente Como o bispo Está todo De exemplificar As pessoas Do nosso convívio Eu Desde criança Aprendi A ouvir Minha avó E quem aparecesse Inclusive Gravando Uma fita Uma fita cassete Aqueles dizemes Que eu achava Que era importante Ainda Onde acho Mais ainda Me lembrei De minha avó Falando De onde Vem a expressão Primeira A obrigação Para depois A devoção Ela dizia Ela dizia Óbvio É história De um homem Muito religioso Que já via Deus Nas suas orações E um dia O pai dele Chamou ele Para cuidar De um gado E ele disse Não Estou aqui Ocupado Para a minha oração Depois Doutor E aí Quando ele Foi rezar De novo Nosso senhor Apareceu De costa Para ele E aí Perguntou Meu senhor Por que Hoje Você Apareceu De costa Porque Você Desobedeceu O seu pai Desobedeceu A mim Primeiro A obrigação Para depois A devoção Aí ela conta A história Do profério Que a gente Bem conhece E eu acho De uma riqueza Esses detalhes Que Minha avó Essa avó Não tinha Nenhuma leitura Enfim De escrita Era tudo Da oralidade E se eu Não fiz Esse registro Eu perderia Então Por isso Que aconteceu E assim São vários Outros exemplos Bom Esse cara Feito Sou eu Muito cedo Já rodando Pelo mundo Eu tive Uma experiência Era privilegiada Através De grupos Da igreja De jovens Trabalhei Na Romênia Em 1991 92 Na França E em vários Países europeus Andando E dando O depoimento Sobre a nossa Realidade De juventude Aqui E novamente A memória Agora Pelo que eu vou Só para vocês Lembrarem Amar O perdido Deixe Confundido Este coração Nada pode O ouvido Contra O sem sentido A perda Não As coisas Tangíveis Tornam-se Insensíveis A palma da mão Mas as coisas Lindas Muito mais Que lindas Estas ficarão É isso Que eu quero que fique Desse congresso De todas Que eu ouvi Desde ontem Passa aí Meu amigo Olha só Andando Aqui nesse Piauí O senhor Manuel Quintiliano Faleceu Agora No ano passado Com cem mil anos E alguns meses Quando eu encontrei Que eu ouvi Todo aprumado Sabe aquele Velho Bonito Bem aprumado Eu disse Seu Manuel Que coisa interessante Você Aí ele disse É meu filho O homem que resta A prova no norte Ou seja Um povo que fala Em proposições Poéticas E filosóficas O homem que resta A prova no norte Daí eu Eu gostei Que vocês E aí eu comecei Tanto com ele E ele dizia O homem tem que ser Bem lido Ou bem convido É exatamente Isso é aprendizado Como eu não leio O livro Eu ando É assim que a gente Também aprende E eu acho Que a pioneira Tem papel Importante disso Porque ela anda Noito Então hoje A gente escuta Aqueles depósitos Ah eu escutava Não sei como Mas escutava A noite Andanças Pelo Grata Úncio Que já foi nosso Pelo Petra Ramega Ali está Tajo Zueira Está também O professor Sinés Andando Ouvindo histórias Da nossa história Para poder Ter noção Do que nós temos E não podemos esquecer Está passando O que você já pediu Só uma Uma explicação Histórica Porque que o nosso Povo do Piauí Eu quando Estou com a dona Valorí Tocando assim Às vezes as pessoas Ficam querendo dançar Mas tem vergonha Eu acho que tem Uma explicação aqui Nós já fomos proibidos De dançar Nós já fomos proibidos De Sabe Nos alegrar Por Estrubência Aqui olha Essa proibição Fica proibido Tal Aos Aos Pamelunos Criolos 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 Poderiam conduzir Armas proibidas Ou seja Cacetes E violas Olha só a viola Numa vírgula Com uma arma Com uma arma Branca Sei lá E ainda tem a punição Isso aqui é a história Que tem a ver com a nossa cultura Pra entender um pouco Como é que a gente Por que que a gente Às vezes é muito tido E como que temos Ou talvez temos um pouco de vergonha Será que isso vale? Eu hoje me atrevo a dizer Que isso vale muito Dona Dona Joana do Divino Divino Espírito Santo Uma das manifestações Que a gente Tem Sobretudo na história rural É uma tradição Europeia Que vem de Isabel de Castilha Uma promessa Muita confusão No castelo Pediu a paz Se conseguisse O pagamento da promessa De dar a coroa Dela para o povo E ela Pensou Como dessa Quando alguém Deu uma ideia Pegue o dinheiro E dê comida Para o povo Então a tradição De fazer uma festa Na reza E pagar a promessa Vem daí também De dar comida de graça Isso acontece aqui Nesses interiores Ali está falando Uma pesquisa recente Sobre o tambor de crioulo No Piauí Gente Que a gente Particularmente A gente conhece Lá em Porto Nosso Senhor Dos herélios Em Miguel Alves Em Escarantina Na zona rural Muita manifestação De tambor de crioulo Que é uma celebração De ter um mito fundante No 13 de maio Também Sobre a A libertação oficial Dos estados E dançar Nesse tambor O povo Foi proibido De se manifestar Inclusive Aquelas licenças Na polícia Para poder fazer A sua festa Isso perdeu muito tempo E eles respondendo Da mesma forma Com alegria Ainda existem lá Não morrer Cultura Não morre Aqui só para lembrar Esse poemas do tambor É sobre esse tambor de crioulo Atual Esse livro Recentemente lançado Inclusive eu faço A orelha dele Minha primeira orelha De vidro Assim Com muita honra É do pesquisador O Ricardo Pereira Que trabalha no IPHAN E que historiador Fez o mestrado dele Sobre Tambor de crioulo no Piauí O convite de roda De São Gonçalo Muito recente Agora em outubro Aqui na região De São Gonçalo Uma grande interesse Do Rio Lá Também Em campanha Pode passar Então Essa aqui Foi domingo Passado Lá na cidade De São João do Alaial Eu estou colocando Essa foto Muito recente Para dizer Que o que eu estou falando Não é doce do passado Para o Rio Para Porto Para Matisse Olimpio Então Eu estou com o seu Zé Lucia João Lucia João Lucia O tambor apiou De uma comunidade Chamada Chapala do Cidá Zona Mural Esperantina Maravilhoso Mestre Um homem que tem Toda uma Referência na comunidade Um mestre Que nos diz Luzialidade Poesia Tudo que a gente tem No livro popular Aqui O mestre Pedro Tava Becker Também nos deixou Recentemente Coloquei Algumas expressões Que ele usa Que muitos outros Usam Eu Velocinho Expressões Que Dizem muito Às vezes A gente tem Textão Para dizer uma coisa E os caras Dizem Um piscado de olhos Porque trabalham Com o visual E o sentimento Orgânico Aquilo que Você sente mesmo Só um exemplo Para não me alugar A mãe dele Se ele mesmo Estava com uma Desidratação No calcanhar Uma rachadura Muito forte E ele perejando Para curar Descobriu A manteiga Do peito De macaco Que é uma resídua Que tem Que é uma Manteiga Natural Do peito De macaco Que é um Tá cedo Tá vai Tá próximo Tá cedo Tá cedo Boa sorte E quando eu cheguei lá Na outra vez Eu falei Se eu perdendo Quando a Maria Ficou boa Se eu fiz Ficou Manteiga Do peito De macaco Passei E o pé dela Ficou Lisinho Que nem língua De papagaio Aí que eu quero chegar Cara Lisinho Que nem língua De papagaio Na rapidez Que o homem Fala aquilo Você já observou A língua de papagaio Ela é sequinha Não é boiada E é lisa Ou seja É muito rápido Como esse corpo Pensa Como esse corpo Filosófico E a gente já se demora Em perceber isso Já foi falado Hoje Sobre esses detalhes Não é Que isso Pensei Com comunicação Logicamente E aí São tantas outras Essas expressões Eu coletei Para tocar No programa De TV E não pude ficar Para ver Ele tocou Com o Jossu Epófago Um Dialogista Maravilhoso Um dos melhores Do Brasil Que nós temos Aqui No Piauí Com certeza Foi muito bom E eu perguntei Se eu pergunto Como é que foi lá Você e o José Ele diz Rapaz Nós parecia Dois purísticos No pau seco Todo mundo sabe Que é um purístico Teresina É chamada Chapada Do purístico Pela incidência De raios Por isso Que é o rai Por isso Quando cai Uma árvore No interior Se a árvore Tiver seca Desidratada Tem mais sororidade É uma varada De som E aí Que imagina Dois purísticos No pau seco Quer dizer Percebe E a gente Despreza Por não conhecer Realmente Que isso Nos ajudaria A fluir Mais Cultura e humanidade Eu vou citar O raios Aqui é o mestre Maleiro Está vivão Também Tive agora Um aniversário dele No dia de Santa Pábia 4 de dezembro Ele criança Em 1952 No aniversário Do centenário De Teresina Né Essa fofa aqui Dançando A marujada Que é uma Aniversação Afro Né Europeia Nas navegações Que também Tem no raios Sobre o fulento Por quê? Porque a gente Pode ser Que dá uma De nada Marco, né Mas enfim Cultura não tem Descorteio E ali Ele Mais recentemente Junto com o mestre Reconar Hoje Que é um dos mestres De boi Como a gente Diz aqui Atuando Boi Atuando Que é o boi E perto Daí Lá Na Na Cidade Nova Ali perto Das TVs Passei Mestre Você já Vem Reisado Mas como Para mim Gente Não gosta De lugar Principalmente A cultura Quando está Muito ruim A gente Dá uma saída Mas ela Continua De alguma Forma Esse Reisado Aqui Bem Típico De uma Carência Material Mas aí Ainda Está Falando Jorge Está Falando Meu irmão Como é Que a gente Faz para criar Um podcast Ou é As redes Sociais Como é Que a gente Faz para criar Um podcast Ou já São as redes Eu tenho Eu tenho Facebook Pode usar O podcast Como é Para pedir Esse Que é Recente Na morte Do boi Para a ilha Recente Mesmo Agora As crianças E eu não Lembro Porque Se não Continua Quando termina O O Mestre Que atualmente Ele é Mestre É reconhecido Por aquele Aquele Projeto De lei Sobre Registro Do patrimônio Vivo E o Piauí Conseguiu Nós conseguimos Cobrar E fazer Se efetivar Atualmente Nós temos Pelo menos 60 Mestres Amnestras Recebendo Um someto Isso é interessante Dizer Porque Como já foi Dito Que sem dinheiro Não é possível Né Então Essas pessoas Também Comem Gasto Ou precisam De alguma ajuda Ok Aqui São caretas De campo maior Do realizado De campo maior Ali eu estou Com o Mestre Valdir Pacífico Que é um Santoneiro De São Gonçalo E de Balão De José do Freitas Que é uma manifestação Também Muito interessante Dessa região Nossa Do próximo Terceiro Passando Mestre Raul de Cipriano Tirador Divino E de Deberval Lomão Da região De Assata Também Ele faz 30 dias De andança Com o Jumento Carregando Os Mandamentos Ele faz Tirando A promessa dele É uma coisa De novo Para você imaginar Esse tipo De manifestação Muito interessante Que é o Mestre Oswaldo Banjo Também Participando De um evento De rua Que nós temos De presidência Que é o Mestre Oswaldo É o Banjo É o que está Na mão dele Ali É o que está Relacionado A O que Luiz Oswaldo Deixou Potente Em França Como Peão Aqui Também Na próxima São Mestre Anjo Gabriel Pai Do Mestre Agendor Abreu Agendor 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 Passando Coloquei alguns nomes De mestres ali Para a gente não esquecer Maria Moura Essa é Talvez só É o que é conhecido Daí Pele 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 Daí União Que está Interesí Mestre João Cristo Mestre Parê Mestre Passarinho Raí Caraluz Aqui são Caritinhas Dando Meizadas Na passão O mestre Agendor Agendor Olha o tanto de mestre Que a gente tem Para conhecer Pessoal Olha tudo Se foram Mas para eles Não ficam Continuando Sabem Dessa casa Aqui pessoal Essa casa Pai 200 anos Agora E está desse jeito Lindo da México Foi aí Que nós somos Um grande homem Que é o nome Padre Sampaio Ah não Uma das grandes expressões Do nosso Apolicionista Apolicionista Padre Sampaio Um homem Inteligente De usar De frente Essa casa Não está lá Casa Peniga E que tem Muita história Para contar Só que a história Da escravização Também Passa por ali E eu Tenho o pensamento De a gente Fazendo uma Leitura Reparando Essa história Mal contada Da beleza negra Por exemplo Que a gente viu Mais brilhantes Porque beleza Tem interesse Também A gente sabe A política É essa Essa casa Tem 200 anos Em 1823 Nasceu Padre Sampaio E o engenheiro Sampaio Que fez aquela Casa de lá De Cílios Lá Não sei se Estou falando No grego Padre Sampaio Só para ter uma ideia Passe aí Meu menino Esse cara Aqui Padre Do Coro Joaquim Sampaio Nasceu Na Casa Grande Na Fazenda Numa Missa De Semana Santa Lá em São Sebastião Na Torre Rio de Janeiro No Império Ele Muito jovem Muito inteligente Tomou a vez Para fazer o sermão Porque faltou O 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 E ele Foi discriminado Assim Alguém Queria Que ele Não Assumisse Aquele Correto Ele perguntou Muito à vontade Como é que vocês Querem que eu comece O sermão E alguém Diz Da tua tese Ou não E aí O 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 um irmão maravilhoso, foi contratado pelo Imperador Dom Pedro II para ser concedente para a sua cidade de Isabel, e trabalhou há 16 anos lá. Aquela lei, que vocês com certeza conhecem, que é um pedacinho de papel, certamente teve influência demais dele, porque quando ele se ordenou em José de Frentes, a mãe queria dar um presente para fazer, e ele não quis exatamente isso, ele quis duas cartas de alfobia para a mulher que cuidou dele, quando ele queria ser a mãe dela, e se conhecido para ele desde, naquela época, então, uma pessoa que tinha a noção de humanidade, que a escravização é uma coisa horrorosa, uma página muito ruim dessa história, né? Então, passam, vai para nós. Passa aí, a minha casa, mãe Maria Pereira, também nos deixou falar recentemente, um arco de São Gonçalo, vai passando, meu amigo, eu não sei como é que está o tempo, que puxa aí, viu, que quando eu nasci em Perifino, eu não falava muito, e aí o homem me deu água chocada, e aí o mesmo deixou. Gente, aqui é Padre Mestre Iapina, um homem que fez a maior missão do Nordeste brasileiro de todos os tempos, trabalhou em cinco estados, em cavalo, nas desobrigas, construindo casa de caridade, chamada casa de caridade do Padre Mestre, dando dignidade às mulheres, que na época eram muito mais maltratadas pelo machismo, há 40 crianças mortas de toda sorte, as mazelas das grandes secas de 8, 1877, e por aí vai. É, Padre Mestre Iapina, até com o que ele, ó, político-estado e religião social, antes de todos, esse homem nasceu em 1800 e, tá ali ó, 26 e morreu em 1883, a igreja, né, veio depois com as comunidades, atendidas de base, trabalho interessante, mas ele já fazia isso bem antes, diante das violências contra a mulher, liberdade através das profissões de enfermeira, de professora, de cordadeira, de rendeira, de cozinheira, costureira, tesselã, o artesanato do Nordeste é herança de Iapina, um povo de civilização, o único projeto efetivamente voltado para o povo que o Brasil teve, na época, o Nordeste é só de nós, né, não existia no Nordeste com esse nome, mas assim, não tinha o projeto de cultura, é para todo mundo ver, e aí ele conversa, esse homem era muito intelectual, ele era jurista, foi da primeira turma de direito do Brasil, na Rio Linda, e, enfim, foi um grande jurista, abandonou toda a vida pública, depois de ser impendente de polícia, que se chamava Campo Maior, lá no Ceará, e pôde ser deputado em geral, lá no, né, pelo Ceará, abandonou tudo e foi fazer exatamente o que o Evangelho pede, né, foi cuidar com os pobres, tudo em mutirão, continuou 22 casas de caridade, é, a mais, a única que está de pé é lá em Santa Fé, na Paraíba, onde ainda o santuário dele faleceu, em estado de graça, né, porque aqui o Conselho de Santidade vem com o Associação. Dia 19 de fevereiro, dia da festa dele, 20 mil pessoas na minha, sei lá, em Solânia, né, na, 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 perto de Capilha. Bom, o que está acontecendo, isso tudo é muito recente, que eu peguei para compartilhar com vocês, está passando, por favor, trabalha com artesanato pessoal, isso é de fibra de bananeira, minha gente, bananeira, aquela caça da bananeira, né, desmatando, desciando, torna o fio, uma pauta forte, e aí faz essas coisas belíssimas nas comunidades aqui da Senhora Nacional, basta a gente querer, o Fernando se entender que isso é possível, isso aqui foi, há, há dois semanas que eu consegui trabalhar com isso. Memória das nossas abelhas nativas no Piauí, quem ouviu falar de tiúba, o mel da tiúba medicinal, tirado no oitão da casa, na caixinha, porque essa abelha não tem ferrão, é uma abelha nativa, indígena, nossa, o Leonardo, da senhora das dores, que a ser o grande, e esse da senhora das dores, a gente sabe que foi a promessa que a gente fez, e foi valido, como dizia, tá bom, e acrescentou ao nome, essa da senhora das dores, escreveu esse livro, 1842, sobre as abelhas do Piauí, as abelhas nativas, passa aí um pouquinho, passa só mais um boizinho, aqui ó, tiúba grande, tiúba pequeno, o velhinho, a urso avarela, o urso pô, o urso prigsofo, o urso rio, o paú, a mijua, tubi, tubiba, canudo, essa abelha faz, trabalha muito com cera, o povo usa a senhora da canuda para fazer delas nas suas manifestações de religiosidade cultural. Encontrei recentemente, na internet de autos, esse deprimento desse uso. Então, sim, nós temos toda uma cultura, dentro das ruralidades, que são extremamente interessantes para o mundo de hoje, porque não existe algo mais ecológico, sabe, do que as abelhas, a sociedade das abelhas, quando as abelhas faltarem, os humanos estarão indo há muito tempo. Escolhar o lugar da mente disso, e estava certo. Então, sim, a organização delas, tem até lixeira dentro da caixinha, né, das conversas, tem as abelhas que fazem, que juntam o lixo e depois falam fora, tem as abelhas que vão pegar o pólo, tem as nutrizes que alimentam o ar, enfim, e tudo isso há muito tempo, e o Leogarmo já fez, já faz o Leogarmo, 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 já sabia disso. Bom, passa aí, muda o mundo, meu amigo Sancho, não é, eu estou pedindo, é, é justiça. Passa aí, aqui somos nós ainda, nessa andança, vai passando, também, mestres, vai passando, para lá, o mundo da viola, nós tivemos um perdimento de perder aqui, né, ele está ali comigo, para ali aqui, volta ali aqui. Pessoal, Domingos Conzeira, o maior repentista do Brasil, na década de 50, fez campanha, em próprios repentistas, eu estou, pelo menos, sabe o que ele disse, naquela estátua que estava na próxima bandeira dele, toda mãe, por qualquer filho, se iguala a uma só a mãe, as mães de Cristo e de Judas, sofreram da mesma dor, uma pelo filho justo, outra pelo pecador, olha que riqueza, gente. É um bom processo, assim, passa por mim. Mas, já que vocês gostaram, é dele, também, esse fato aqui, duelando, né, cantando de improviso, com o Palmeirinha, o cantador, o Palmeirinha fez uma pergunta, meio cacete de banana, para ver se o poeta tem a unha se caindo, e disse, quero que você me diga, sem que ele abravar os planos, para onde foi Jesus Cristo, depois dos seus 15 anos, você sabe que não tem nada, aí o palmeirinha não podia nem inventar, nem dizer, nem mentir, nem correr, sabe o que ele respondeu, quando o Palmeirinha disse, para onde foi Jesus Cristo, depois dos seus 15 anos, ele disse, depois dos seus 15 anos, Cristo foi por 16, vivendo por Ему 17, foi por 33, e aí... e aí, faz uma contrata, está o resultado, rima, e a coisa fica muito científica e interessante. Domingos Esse querido aqui Infelizmente a pandemia nos levou Que é o São Estevão Faustino Eu estava em Campo Maior E ele ensinou maravilhas nesse universo de pesado Eu sigo aqui só para Vocês me esconderem Que é uma brincadeira interessante Como se aprendia matemática no sertão Meu bisavô fazia isso Vou lhe fazer uma pergunta que nunca fiz a ninguém Usa a sua matemática e responda muito bem Doze e meia de cangalha Quantos cabeçotes tem? Aí você pensa Faz um verso e responde Na mesma levada Quantos dá? Ai meu Deus Já não sabe o que é uma cangalha? Então A cangalha é uma ferramenta Altamente tecnológica Cada cangalha tem Doze e meia de cangalha Doze e meia de cangalha Não sei de verdade não É não É quando você chega na frente Doze e meia de cangalha Então quando ele dizia Vou lhe fazer uma pergunta que nunca fiz a ninguém Que a senhora vai te responder Tudo bem Doze e meia de cangalha Quantos cabeçotes tem? O povo tinha que dizer A onça pega de furto A copra pega de bote O bocão grita no serrote O pai derrego Vinte e meia de cangalha Doze e meia de cangalha São quarenta e seis Para que sorte? É assim que eu escrevi Né? Isso é mais comum do que a família do Ceará Gente Espero que vocês entenderam Eu me respondo a essa daqui Que não é a mesma coisa Né? Vamos lhe fazer uma pergunta Que nunca fiz a ninguém O senhor bateu Eu te respondo muito bem Vinte e cinco par de gatos Diga quantas unhas tem É bom com o bolo O gato tem quatro patas Vamos falar uma coisa Você tem quatro patas Cada pata tem cinco unhas Há controvérsias Os meus amigos já até ligados Descobriram que tem sete Chamam-nos mais de igrejas Mas como nós não temos Que eu vou facilitar Mas como tem cinco unhas Em cada pata Certo? Quantas unhas tem? Vinte e cinco par de gatos O espanhol é o Girão Né? Tá liderando Não é nem a questão de reino É dita Cinquenta gatos tem vinte e onze Cinco vezes quatro Vinte e cinco par São de cinquenta gatos Cinquenta vezes vinte Um vezes vinte Só mais zero Só mais zero Dá? Eu vim de Piripiri Sou amigo do Chico Cunha No meu tempo não tinha zica Nem Chico Cunha No terreiro o gato cantava Por ali a galinha Cunha Vinte e cinco par de gatos Com certeza tem mil unhas Diz Brincado disso Na cultura É um privilégio Meu que se afou Que eu conheci Brincava comigo assim Eu dizia Pensa vovô Deus te abençoe Cabeça de pioio Eu dizia vovô Não diga isso não Eu dizia A toca é bom Eu dizia Subiu por causa de mão não Ele caiu com a mão no chão Deu dor no coração Chamaram o meu matador no carro De cilhão Era só em ano né? Mas para uma criança O que vai descartando né? Essa rima Está aí o que vai descartando né? É dentro de cantador E a rima Essa capacidade De província Ela é uma forma de inteligência É uma forma de inteligência É uma forma de inteligência Que a rima também Não existe Não é? Olha só que riqueza A gente tem que imaginar Como é que é A feição de Joel É uma época que a gente conhece Rapaz Você é muito mais bonito Que o que eu pensava Quer dizer Não tem isso A construção da imagem A tradição nos roubou um pouco Essa autonomia né? Assim como o cinema também Tirou no livro Que era a ideia da casa Que você não já usa A vida desse pequeno Sempre caberam no chão Da raiz Da planta ao fundo Fazendo carro na mão Eu aprendi matemática Escalação da mudança Gente é isso Se você quer salvar o Maranhão E a unha é cisada né? Assim como o Maranhão É mais quinto E aí é a arte Existe porque a vida não basta Para encerrar aqui Por favor Se não tomo tempo Vocês podem passar Aqui somos nós Bebendo de boi Com as crianças Que é importante Aqui é o nosso grupo Falou de pique Que onde estava lá Na boa hora O maior seretrizado Tocando eventos maravilhosos Das crianças Influindo em sua cultura Passa aí Eu quero fazer uma brincadeira Com vocês Isso aqui não Isso aqui também é Descantador Que a gente faz Só mais essa aqui pessoal Isso aqui foi eu Que tive que fazer Para poder estimular o pensamento Vou lhe fazer uma pergunta Que a resposta vem do mato A gata mãe amamenta Numa caixa de sapato Me diga como é que faz Para tirar o leite do gato Como é que faz Para tirar o leite do gato Uma gata Que a gente não sabe Mas o gato Passa aí Eu coloco a resposta Para responder Sua pergunta Atenção Pai, mãe e filha Um verso liga Para o outro Até formar uma pilha Para tirar o leite do gato Parte para puxar Fazenda E a verdade Isso eu já peguei De uma criança Fazendo essas brincadeiras Isso é muito interessante Não um verso Mas ela fez a jogada Perfeito Passa aí Gente, vamos brincar Para encerrar Com essa ciranda Não sei se vocês podem dançar Mas eu vou cantar E vocês, por favor Respondam no refrão E no final A vontade de criar uns versinhos Estimular o tratamento O que é a relação daquilo Tem aí O senhor disse assim Toda vez que eu não passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu não passo Isso é bem socrático, né? Isso é bem filosófico, né? A pioneira tem 60 e tantos anos Mas se ficasse na mesma coisa Não dava A gente precisa 60 anos? Não Eu estou portando o passo 60 anos já Toda vez que eu estou no passo O mundo sai do lugar Portanto, tudo que foi falado aqui É para a gente continuar Aquela história que o Donalde falou, né? O Donalde disse É preciso entender É preciso entender Que devemos mudar sempre Para continuar a ser sempre o mesmo Ou seja, isso é muito forte, né? O bem vai exigir da vida Toda vez que eu não passo O mundo sai do lugar Toda vez que eu não passo Cadê você? O Deus sai do lugar Vivo no mundo com medo O mundo me atroprava Toda vez que eu não passo O mundo sai do lugar E o mundo por-se Amém. 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 e participar desse time tão retorioso, tá bom? Muito obrigado. O troféu. Me entrega o troféu, mas eu dei que ia mais uma barata. Obrigado, gente. Até o próximo ano. Tchau de novo, né? Tchau.